Os nagôs chegaram já mais numa segunda fase, mas eles trouxeram também uma contribuição enorme, porque eram reinos inteiros que chegavam aqui, reis, rainhas, princesas, e eles traziam suas religiões, seus símbolos, suas divindades, seus mitos, e tudo isso ficou tão forte, não posso negar, eu sou de tradição iorubana, nagô, queto, mas existe muito fortemente no Brasil uma presença de Angola, uma presença do Jeje, e segundo os lugares de onde vieram as pessoas que implantaram a religiosidade africana aqui, nós chamamos de nações, então nós temos a nação iorubá, que é nagô, queto, temos a nação Jeje, temos a nação Angola. E é um erro, é um equívoco, quando se fala em Bahia e só se fala no iorubá, porque existe uma iorubanização de Salvador e da Bahia, é um erro, porque o povo que veio, os iorubais, chegaram depois, quer dizer, e antes. Quando chegaram aqui, não tinha negro na Bahia? Claro que tinha, o recôncavo está aí para nos dizer, não é? A zona rural está aí para nos dizer, você encontra tantos sinais da presença banto, muita coisa que é banto, talvez hoje a gente nem identifique enquanto banto, já é brasileirismo, já está misturado, porque o povo banto chegou desde o início, não é? Os portugueses nos colonizaram, também eles chegaram primeiro lá na Foz do Congo, e ainda que os negros africanos escravizados saíssem lá do porto, lá de Dalmé, mas eles eram tirados em grande massa daquela região, o que era o antigo reino do Congo, que incluía também o que é hoje o país Angola. Então, essa leva de negros ia para lá, de lá, vinha para cá. Então, desde o início do tráfico de africanos até o final, entraram negros bantos no Brasil. E aí, eles forjaram, juntamente com indígenas, com portugueses, forjaram essa nossa cultura, né, e essa formação do povo brasileiro. Hoje em dia a gente vê dentro de casas de candomblés de origem yorubá, com voduns, que são divindades fons, povos com algumas semelhanças, e adquirindo alguns elementos da tradição banto, como o culto ao caboclo. Então, assim, eu acho que nós somos, originalmente, tradição religiosa afro-brasileira. Nós temos uma matriz africana, mas não somos africanos. Eu acho que o grande valor desse sincretismo é resgatar isso tudo hoje em dia. O sincretismo do Brasil, essa mistura, que é essa salada brasileira, que eu acho que isso é superimportante. Não, não, eu acho que a gente cada dia mais está conhecendo um pouco mais a África, mas eu acho que a gente também tem que estar conhecendo um pouco os nossos valores brasileiros. O que formou esse povo, que é o negro, é o índio, os vários povos africanos. E uma coisa que eu gosto muito, quando se fala, e que pouco se percebe do trabalho de Ney Lopes, o que é você ser brasileiro, puramente? Você falar moleque, bunda, e por aí vai, com xixu, zanga, são palavras de origem banto e que nós falamos comumente. Isso é sincretismo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que estar valorizando cada vez mais essa identidade brasileira. E essa religiosidade dos bantos tem também um aspecto que é profundamente importante enfatizar, porque ela deriva muito também do contato dos povos bantos de Angola, Congo, Moçambique, com os primitivos habitantes da terra. Pelo fato de serem preferencialmente os escravos rurais, esses provenientes do território banto da África, eram prioritariamente escravos rurais, Então essa ruralidade fez com que essa vertente, esse contingente de africanos, fosse o que mais contato teve com os primitivos habitantes da terra, com os indígenas. Certamente trocaram experiências, experiência no campo das plantas, no campo da medicina empírica, mas efetivamente importante, que é a medicina tradicional, dos vegetais, etc. E até no campo religioso mesmo. Então eu não me pejo em afirmar que o segmento banto, dentre as matrizes que formaram a africanidade no Brasil, independente da importância dos outros segmentos, o segmento banto, a matriz banta, foi a matriz mais profundamente influente na africanidade no Brasil. A trajetória das religiões afro-brasileiras é uma lição de fé, dignidade e resistência. É, a filosofia banto nos ensina que nós somos como o sol. Todo ser humano nasce a cada dia, se expande como o sol, cai no horizonte para tornar a renascer. E a gente está no mundo para brilhar, para ser feliz. A gente não nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser feliz. E cada um que pegue o seu raio de sol e brilhe o mais intensamente que possa brilhar, porque todo ser humano nasce com o seu raio de sol. Não deixe perder nunca aquele raio de sol que lhe foi dado. Brilhe, brilhe intensamente e seja no mundo, sempre. Uma parceria. Petrobras Cepi, Sidan, TV Globo, Canal Futura